Muito bem galera, vamos aí pra mais uma luta da competição All Stars. De um lado temos aí o Geox jogando de feiticeira, do outro lado o Aurus jogando de guerreiro, tabela de vencedores. Começa aí o primeiro round. Auro já recebe ali o primeiro Dream of Dooms na cabeça e já quase foi explodido pelo Geox. Perigosíssimo o Dream of Dooms, não pode dar esse mole. O Aurus volta pro combate, mais uma vez tomou o Dream of Dooms, foi pro chão, meu amigo o Dream of Dooms, aí o Nemesis do Aurus. Acho que ele tá subestimando essa skill. Chegou junto ali tentando lançar, jogar a lança. Tomou novamente a Jank Dama Negra na cabeça e aí não tinha mais o escape nas mãos, foi detonado. O primeiro round vai tranquilamente aí pro Geox. Vamos lá, começa mais um round dessa vez o Tardy vai utilizando um pouco as defende, agora o Dream of Dooms. Geox vai nas costas, tenta ali defender, mas não consegue. O Geox causa ali uma erupção, deixa ele no chão, mas não consegue prolongar o combo. Mais um Dream of Dooms defendido dessa vez. O Aurus vai fazendo a movimentação dele. Por enquanto tá safe. O Aurus vai pra cima. Vai utilizando ali o movimento com o mouse pra mudar as direções das skills. Vai tentando conectar algum hit, por enquanto o Geox tá safe. E aí temos agora... Não sei muito bem o que aconteceu agora, parece que eles causaram o CC juntos ao mesmo tempo. Mas o Geox conseguiu se recuperar mais rápido e fazer a finalização. Vamos rever aqui a situação. Parece que ele foi pra cima. Os dois tomaram o CC ao mesmo tempo, só que o empurrão, só que o CC do Geox foi muito mais longo, né? O Geox conseguiu jogar o Hazen Shuriken, que causou o empurrão. O Geox apenas tomou a rigidez, né? Então ele conseguiu se recuperar mais rápido e contra-atacar novamente, aí eliminando o Aurus. 2x0 pra Feiticeiro. O Aurus tenta jogar o knockdown. Mais um Dream of Dooms! Meu amigo, o HP explodiu agora do Guerreiro. Dream of Dooms ali tá sendo um pesadelo, literalmente, pro Striker. Meu amigo, pro Guerreiro. Esse Snake é um Striker agora. Rapaz, vai a rigidez! Vai pro chão! O Geox não consegue prolongar o combo. Mas o Geox vai tranquilamente dominando a partida. Ela vem afoiçada! O Aurus consegue escapar. O Geox continua atacando ali pelos flancos. O Guerreiro vai tendo uma dificuldade absurda de conseguir. Agora lá vem a primeira oportunidade. Rigidez e Grab. O dano não é pequeno. Ele é forçado a utilizar o Escape. Primeira boa oportunidade aí do Aurus. Ele aproveitou muito bem. Aurus tentou o Grab, não entrou. Tava longe ali pra conectar esse Grab. Por enquanto a diferença de HP vai favorecendo a Feiticeira. E ela continua ali massacrando de pouco em pouco. E leva pra casa a vitória da Feiticeira. 3x0. Bem tranquilo. Bem de boa. E com isso temos a vitória então do Geox. Que segue na competição na tabela de vencedores. E o Tard não está eliminado ainda. Ele vai descer aí pra repescagem. E continua na brincadeira. Continua na brincadeira ainda.